Contando que a lei de bases aprovada pelo Senado da Argentina, nessa quarta, apresenta uma série de mudanças tributárias e trabalhistas com potencial para impactar diretamente ali na vida dos argentinos. Gustavo Segre, você falou um número ontem do que poderia ser a votação, de quem definiria. Tudo aconteceu do jeitinho que se adiantou aqui, argentino. Você viu que quando eu falo que venho do futuro, não é piada, não. Eu venho do futuro. E aí, como é que ficou? É, ficou 36 a 36, são 72 senadores. Nesse caso de empate, interfere a presidente do Senado, nesse caso a vice-presidente da República, Vitória Villarruel. O curioso foram as aparições de duas pessoas, dois senadores de Santa Cruz, que eles não quiseram dar quórum para entrar. O quórum se consegue com a maioria simples, uma metade, mais um dos senadores já tem quórum como para tratar. E eles entraram no final da votação para votar contra o governo. E aí ficou 36 e 36. Era, sinceramente, o que eu estava prevendo. Se deu. E depois eles foram embora. Então, facilitaram a vida do governo para poder avançar nas aprovações das questões individuais. A geral foi 36 a 36. Mais o voto da Vitória, 37 a 36, aprovada em forma geral. O curioso é um dos dados que eu pensei muito no Piperno. E por isso eu falei no começo do programa que nós íamos ter que rever a nossa relação. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, sabe quanto é o mínimo para o pagamento de imposto de renda aqui na Argentina? R$ 8.700. Piperno seria muito feliz aqui, porque é muito maior a base de quem não paga do que no Brasil. Mas ontem teve muitas agressões. Teve carros incendiados, teve bombas molotov, teve bicicletas incendiadas, teve agressões. 34 pessoas detidas e muitos deles pedindo o final do governo Milley. Agressão e vandalismo de propriedade privada e pública jogaram pedras no Congresso e tentaram derrubar a sanção do Congresso. Aí a pergunta é, isso é vandalismo ou é golpe de Estado, Piperno? Isso é vandalismo. Ah! Mas, escuta, ninguém estava lá acampado há 70 dias pedindo golpe, intervenção e tal. E muita gente que participou do 8 de janeiro não estava acampado. Muita gente que estava acampada não estava no 8 de janeiro. O fato é o que aconteceu no 8 de janeiro. Se o que aconteceu no 8 de janeiro é golpe ou tentativa dele, aqui também deveria ser. Não, 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 não. Uma manifestação que se juntou lá. O 8 de janeiro era um bando de vagabundos, canalhas, bandidos da pior espécie que foram invadir e tomar o poder. Mulheres, professoras, senhoras de idade, tá. Ou seja, é golpe se é em português, se é em castellano não é golpe. Não. Tá, entendi. O Fábio Piperno, já que você já estava debatendo aí com o Gustavo Segret, quero saber de você, como é que se avalia a partir de agora, então, e, inclusive, daquilo que Javier Milei teve de abrir mão para chegar, de fato, a esse passo, o que pode acontecer com o governo dele e com as tratativas, articulações que ele precisa continuar construindo com o parlamento? Foi uma vitória importante nessa aprovação, mas eu até queria perguntar para o Segret é o seguinte, em duas outras votações, o projeto de ganâncias e mais um outro que agora me foge o nome, o governo perdeu, né? Perdeu. E teve que alterar, por exemplo, a outra que teve que resignar foram a quantidade de empresas a privatizar. Aerolíneas argentinas saiu, como nós tínhamos avançado e adiantado no 3 em 1, Correios argentinos também, isso deu uma diminuída no objetivo do Milei, mas para mim o objetivo está cumprido, de fato, os mercados reagiram muito bem, o risco do país caiu, as ações das empresas argentinas subiu e o dólar caiu também. O que vem pela frente é o que pode ser melhor ou não, porque vai depender, de novo, de uma negociação política, o Milei não joga bem esse jogo, mas pelo menos conseguiu a sua primeira lei. E se chama Bases, porque está tomada sobre uma referência ao livro do Alberti, que é um dos líderes do liberalismo argentino e um dos principais atores da Constituição de 1853. E aí, Zé Maria? É, é o que eu sempre digo, ninguém achou que seria fácil a história aí de Milei aprovar uma mudança tão grave assim. Primeiro, ele colocou o debate, é preciso cortar isso e isso. Mudança dói, né? Essas mudanças aí doem realmente, mas têm que ser feitas. E ele recuou em alguns pontos, mas natural, também não há nenhuma ditadura na Argentina, não é isso, tem que negociar com o Congresso Nacional. Volta agora a Câmara dos Deputados. Mas é uma demonstração clara de que esse pessoal barulhento, que foi para lá, inclusive o deputado aí tomando spray de pimenta na cara e tal, não é o povo argentino. O povo argentino quer sair desse buraco. E esse buraco está sendo cavado aqui no Brasil. A gente não sabe exatamente qual é o tempo de chegar lá, mas se continuar sem controle de gastos, acima da arrecadação, que é a tendência, né? Já estão discutindo no Congresso Nacional, numa nova reforma da Previdência. Já estão falando no Congresso Nacional de uma mudança geral no arcabouço, né? Já estão falando no Congresso Nacional de retirar o crescimento automático de gastos com saúde e educação. Aumenta a arrecadação, aumenta o gasto dos dois setores. Então, é um crescimento vegetativo. E já estão falando em rediscutir investimentos e gastos na área social, quer dizer, uma reforma muito profunda. Como a gente não acreditei em Papai Noel, eu posso adiantar que o Congresso não vai fazer uma história dessa, porque o custo político disso é altíssimo. Só pode fazer reformas assim que o Brasil está precisando se eleito alguém com a coragem do Milley. O Alangani, você entende que o Milley é corajoso dessa maneira, tem essa coragem mencionada aqui pelo Zé Maria? E aonde essa coragem pode levar, em termos positivos e negativos, o governo argentino? Boa, Evandro. Vejo, vejo sim que o Milley é corajoso. Ele tenta uma proposta bem diferente dos seus antecessores. E aí tem esse choque de realidade, evidentemente, que são propostas que mexem no gasto público, mexem em privilégios e, por isso, que causam atritos. E há reações aí de setores, de estudantes que acabam sendo instrumentalizados por políticos, mas, no final das contas, algumas propostas têm avançado. O que pode, em algum momento, esbarrar interesses políticos mais poderosos. E aí ele vai ter que ter um jogo de cintura. Por outro lado, eu acho que há também uma curva de aprendizado do político. Se a gente pegar o próprio Jair Bolsonaro no seu final de mandato e compará-lo em relação ao primeiro ano de governo, houve uma evolução. Não, ele ficou mais maleável, ele não comprava todas as brigas, ele entendeu que era importante estar mais próximo do Congresso Nacional. Então, talvez o Milley, ele também acabe achando um meio termo, né? A coragem, avançar com propostas bastante ousadas, mas, ao mesmo tempo, saber o jogo aí com o Congresso Nacional para conseguir aprovar ainda mais as propostas para trazer o desenvolvimento econômico para a Argentina. Ô, Segre, o Milley deu um passo, mas ele está passando, ao mesmo tempo, no governo, um momento de dificuldade, com essa revoada de pessoas importantes do primeiro escalão. E isso aí, ele está trabalhando para resolver ou está ficando em segundo plano e, por isso, o desbonte que a gente viu? Para mim, a prioridade era a lei, aprovar a lei. Agora vem a segunda parte, controlar a tropa aí, né? Que não tenha mais desvande. Me parece que o crescimento na importância da sua irmã pode atrapalhar o Milley no curto prazo. Mas, resolvendo a questão que mencionava o Semaria, e eu concordo com isso, eu fui agora no futuro e voltei de novo. E eu te digo que todas essas reformas vão ser feitas em 2025, quando tem a renovação do Congresso, e o Milley, mostrando resultados econômicos, ele vai conseguir derrubar a importância do peronismo. A inflação do mês de maio, que saiu agora, é 4,5. Lembrando, há quatro, cinco meses atrás, estavam falando de 25,5%. E tudo isso porque conseguiu diminuir o gasto público em 15 pontos do PIB. Então, dá para baixar gasto público, sim, senhor.